Olá, para você que está chegando agora aqui, aqui ó, segue o nosso produto aqui, é um Balloon E1 T1, muito utilizado aqui em rede de dados, tá? Carcaça aqui de aço, banho a ouro, também com banho a ouro internamente aqui, para a gente visualizar né, o douradinho lá, é carcaça de aço com pintura eletrostática, esse equipamento aqui é um Balloon E1, muito utilizado em rede de dados e telefonia, com placa de asterix, ele converte aqui ó, 120 ohms em 75 ohms, TX e RX separado, é um produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil pela nossa engenharia, então, compacto, funcional, e assim, geralmente não dá problema, mesmo caindo um raio, ele é bem resistente, ele usa uma construção interna que permite evitar né, grandes descargas eletrostáticas, gerando empregos aqui no Brasil, na cadeia industrial do Brasil aqui ó, gostou aqui ó, inscreva-se no nosso canal, deixe nos comentários, estamos admitindo também distribuidores e representantes aqui para o nosso produto, tá bom? Somos uma empresa com mais de sete anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado aí ó, qualquer coisa que segue o nosso cartão aqui ó, a empresa de engenharia, com tecnologia e inovação, mais de sete anos de mercado, muito obrigado aí ó, inscreva-se no nosso canal, ajuda aí a a fazer a empresa crescer e desenvolver mais produtos de qualidade, e tem outros itens aqui embaixo na barra de vídeos aqui, basta assistir aqui, é isso aí, e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto